Muito boa tarde, meus amigos telespectadores da TV Pardal. Estou aqui para filmar mais uma casa para vocês. E essa casa eu vou dizer a vocês que realmente é uma casa linda. Uma casa maravilhosa, só que infelizmente vai ser demolida. Essa casa vai ser demolida e eu estou aqui para mostrar para vocês um pouquinho aqui do local. Um local bonito, olha só que local maravilhoso. Essa casa aqui ela vai ser demolida porque essa fazenda aqui ela foi vendida para a usina de cana e já até começaram a desmanchar. E eu estou aqui para mostrar para vocês. Olha só, isso aqui era uma casa de sede. Já de cara a gente vê uma piscina. Uma piscina muito grande. Local bem arborizado. É um local maravilhoso. A casa é linda. E eu vou entrar lá dentro dela para mostrar para vocês. Bom, eu vou mostrar a área externa primeiro para vocês. Depois eu vou entrar ali dentro da casa e vou mostrar lá dentro. Aqui, o telhado já começaram a arrancar. As telhas. Isso aqui, mais uns 10 dias já não vai ter mais nada aqui. Veja, bancos em tijolo. Um lindo balcão aqui. Churrasqueira. Pia em mármore. Aqui do lado a gente pode ver que tem até uma sauna. Vou mostrar essa parte externa aqui. Aí depois eu vou mostrar com detalhes a parte interna dessa casa. Vocês vão se surpreender. Veja. Veja bem. Ainda tem a pia. Olha esse fogão. Fogão caipira. Em perfeito estado. Essa casa, ela não chegou a ficar abandonada. É que foi vendida, pessoal. Foi vendida agora há poucos dias. E, infelizmente, vai ser demolida. Meu amigo baiano arrancador de toco está ali embaixo. Olhando uma outra casa que tem ali. Aqui tem... Aqui tem tipo uma... Um galpãozinho aqui. Caixa d'água, né? Caixa d'água, né? Perfeita. Local bonito, né, baiano? Bonito, hein? Eu, se eu tivesse um sítio em fazenda, podia oferecer os dinheiros, sabe? Depois que eu tivesse no chão, aí podia vender, dar... É, mas o contrário, filho. Realmente, muita dó. Ver um local desse... Um local desse vai ser totalmente destruído. Olha, que maravilha. Mais um banheiro aqui. Eu até perdi as contas de quantos banheiros tem nessa casa. Agora eu vou estar entrando... Ô, baiano, você me empresta o farolete, baiano? Eu vou estar entrando aqui na casa para mostrar para vocês em detalhes... O que tem dentro dessa casa. Deixa eu mostrar a varanda aqui primeiro. Aí eu vou entrar lá. Empresta o farolete, baiano? Eu vou estar mostrando... Aqui é uma sala. Ainda ficou para trás uma TV, um aparelhinho de parabólica, aqui um quadro, cortinas brancas, uma folhinha. Vocês podem ver, ó, 2017. Isso aí é a chave central, né, baiano? Sim, a chave central. Aqui mais uma pia. Vamos ver aqui esse armário aqui. O baiano, abre ali em cima. Vê se dá para abrir ali em cima. Você alcança ali para nós mostrar? Veja bem, pessoal. Veja bem. Como pode uma casa tão bonita e vai ser destruída. Aqui tem mais... Tem mais armários. Aqui um ferro. Nossa senhora. Lustres, ó. Lustres. Todo tipo de luz, hein? Ó, lustres. Todo tipo de luz. Vai ter madeira? Não, isso aí é de concreto. Fecha aqui, baiano. Isso aqui. Abre esse outro aqui para a gente ver. Deixa eu abrir aqui. Mais lustres em cristais, ó. Muito bonito. Aqui tá... Não tem nada. Mais um cômodo aqui. Ali é o buraco do ar-condicionado que já foi tirado. Aqui tem um quarto. Mais armários embutidos aqui na parede. Abre aí, baiano, para a gente mostrar. Isso aí tá travado? Veja bem. É uma construção bem antiga, mas bem bonita. Baiano, fecha tudo aí que eu vou olhar o outro lado ali. Mais armários aqui. Essa é uma das casas mais bonitas que eu estou filmando. Mais um quarto aqui, ó. Duas portas. Uma entra ali, outra aqui. Parece um labirinto essa casa. Pia. Outro banheiro. Esse aqui é o tal do bidê, que o pessoal fala. Box. Olha aqui. Uma banheira. Tudo cor-de-rosa. Olha os azulejos dessa casa. Que casa bonita, baiano. Bonita, hein? Muito bonito, né, baiano? Nossa, rapaz. Se ela falar com ela, por Deus, o cara deve ter vendido isso daqui. Muito vendido, viu? Bonita mesmo, hein? Dá dó. Dá dó, né, bicho? Dá dó mesmo. Tudo tijolo comum, hein, bicho? É, tudo tijolinho. Vai tudo pro chão, baiano. Vai tudo pro chão. A usina de cana vai derrubar essa casa. Vai ser tudo cana aqui? Vai virar tudo canavial. Só vai sobrar as lembranças do que foi um dia. Eu peço a você, meu amigo, minha amiga, que está assistindo aí meu vídeo. Se você não é inscrito, eu peço a você que se inscreva. Eu peço a você que compartilhe o meu vídeo. Dê o like, porque realmente, realmente essa casa é uma casa muito bela, muito bonita. E essa casa, ela vai estar disponível para qualquer um ver aí no meu canal, na TV Pardal. Eu quero, desde já, agradecer a todos vocês que estão inscritos no meu canal. Quero mandar um abraço para os meus amigos que gravam Casas Abandonadas. Meu amigo Jota Santos, lá de Porto Feliz, Estado de São Paulo. Meu amigo Douglas Constantino, de Santa Catarina. Nosso amigo Sérgio Pérez, do Rio Grande do Sul. O Lucas, do canal Vida de Lucas. Um abraço para você. Um abraço para o nosso amigo ali de Rolândia, José Carlos Farina. Ô Farina, um abraço para você, meu amigo. Também vou mandar um abraço também para um grande amigo nosso aí que eu fiz através do YouTube. Ele é de Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro. Meu amigo Luiz. Ô Luiz, aquele abraço para você. É uma casa muito bonita. Muito bonita mesmo. Olha lá. Nosso amigo baiano está subindo aqui na caixa d'água agora para dar uma olhada. Um abraço. Tá bom. Vamos lá. Essa é a vista aérea aí da casa. Nosso amigo baiano tá lá embaixo dando uma vistoria. Um local muito bonito, muito agradável. Olha lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então pessoal, essa aí foi mais um vídeo aí de casas abandonadas e essa casa realmente parecia uma mansão muito bonita. É uma casa aí maravilhosa que eu creio que mais uns 10 dias ela vai estar no chão e a única coisa que vai sobrar vai ser o meu registro aí, as nossas imagens. Eu estive aqui com o meu amigo baiano, o arrancador de toco. O baiano também viu tudo aí. A gente entrou na casa, mostrou em detalhes aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez eu peço, encarecidamente a você que tá assistindo o vídeo aí pela primeira vez, que se inscreva no canal para que o canal possa crescer. E o meu amigo baiano está aqui. O baiano, você vai mandar um abraço pra alguém, baiano? Hoje eu gostaria que você mandasse um abraço para o nosso amigo José Carlos Farina. José Carlos Farina. José Carlos Farina. E também mandasse um abraço para o nosso amigo Douglas, para o nosso amigo Lucas. E tem um amigo nosso lá do Rio de Janeiro, o Luiz, de Nova Friburgo. Luiz. Luiz. Boa tarde, tudo bem? O negócio é o seguinte, uma fazenda dessa dá dó de vender. Certa vez o cara tá vendendo porque precisa do Cascai. Mas, digo uma coisa, uma fazenda dessa custa muito dinheiro. O cara gastou muito para fazer uma casa dessa. Agora, vender deve ser bastante irmão, bastante irmã, sobrinho, sobrinho, tio, tia. A gente não sabe, mas eu acho que tá vendendo para repartir com parentes, certo? Gente, o negócio é o seguinte, eu tô junto com o Quim aqui. Um abraço pra você. Um abraço. Deus que abençoe. Muito obrigado. É isso aí, eu também quero agradecer a todos vocês o meu muito obrigado e até a próxima semana com mais um vídeo aí de Casas Abandonadas.